Fala pessoal, tudo bem? Pensa, na hora de gravar o vídeo o microfone extrai, mas tá bom, vamos de jeito, vamos fazer o vídeo porque hoje é vídeo sobre acessórios originais da CV500X, galera, novidade do mercado, não tinha antes, vou apresentar para vocês os modelos, o que que tem e as vantagens. Você que pensa que o acessório original só tem preço, pode mostrar que não, vem comigo. Tá aí galera, protetor de carenagem original Honda, feito sobre medida para sua moto, CV500X, modelo 2023, já vem já preparada para receber o farol de milha, aqui atrás vem uns furinhos, tá? Para receber. Na parte de cima, vem um protetor de manopla, particularmente eu achei muito bonito o design, ele não vem fixado aqui, ele vem mais aberto, dá um design muito bacana. Ela vem também, do lado de cá, vai dar para vocês verem, vai ter um pouquinho escuro, mas vai dar para ter noção, descanso central. Pessoal, pessoal, aqui é uma pressão muito forte que tem aqui, a mola não bate, se for colocar aqui, tripidação não vai ficar batendo, mola muito forte para esse descanso. E uma coisa que eu achei muito bacana, bolsa para o banco traseiro, para você evitar colocar baú, que não gosta de baú, né? Uma bolsa muito bacana, ela alonga mais o tamanho que você abre o zíper dela, ela sobe mais para cima. Uma bolsa de fácil fixação, quando você instalou o suporte dela para poder fixar, você vai tirar só aqui, ó. Né? Você vai tirar rapidinho, e onde você for, você vai carregar ela aqui, ó. Então, uma bolsa muito espaçosa, só para vocês terem uma noção. Então, esse outro zíper que você viu abrindo aqui, ó, ele vai colocando, você vai abrindo esse aqui, ele vai subindo, como se fosse uma bolsa sanfonada, né? Então, esse aqui você sempre vai guardar uma blusa, um documento, ela é impermeável, né? E sem falar do design, que eu achei muito bonito, muito cheio de detalhes, acabamento premium, muito bacana, pessoal. Então, aqui a gente está falando de quantos acessórios? Protetor de carenagem, protetor de manopla, descanso central e a bolsa para você colocar aqui no banco. Pode ser instalada quanto nela, quanto na F, tá? Qualquer uma das duas pode ser instalada. Preço. Ah, acessório original é caro, não compensa, não é só preço, galera. Tem o porquê. É como eu sempre falo, não só da moto, mas toda acessória original, ele é feito, principalmente, tem engenheiros que trabalharam para isso, tem o encaixe perfeito, a fixação perfeita. E vou repetir uma fala que eu falei na NC750. Ah, é tudo igual? Vai mudar só a estética? Não, a estética não tem nem como falar, é muito além do que as outras. Se você pegou uma moto dessa, não pegou uma moto para necessidade, se pegou um sonho, isso vai deixar a sua moto muito mais bonita e muito mais protegida. Vou dar um exemplo. Aqui, ó, protetor de carenagem. Quando você coloca qualquer outra marca, sem falar qual marca que é, aonde que ela vai fixar? E onde tem reclamação, inclusive, no YouTube, galera. Ela vai fixar bem aqui, ó. Você vai tirar esse parafuso aqui, ó, no bloco do motor. Vai colocar outro parafuso e o suporte que vai enlaguecer aqui, vai fixar aqui. Se você pesquisar, você vai ver que tem muita moto com um bloco do motor trincado, numa queda que quebrou, esse pedacinho aqui do bloco do motor. Você vai ver que tem caso, com a tripidação, o parafuso simplesmente arrancou e, como bloco é de alumínio, saiu a rosca inteiramente junto com o parafuso, matou a rosca, né? Esse daqui, galera, tem uma fixação própria, que já é própria ela, que vai fixar. Não é no bloco do motor, é no chassi da moto, tá ok? Então, não tem nada a ver com o bloco do motor. Ela é 100% planejada para essa moto, a fixação, quanto no design, quanto na segurança. Então, ou seja, no caso, não há queda, não vai quebrar seu bloco do motor, não vai matar a rosca ou o parafuso do bloco do motor com a vibração. Ou seja, é feito para ela. Então, foi planejado para ela, né? Então, se o design é 100%. E eu estava esquecendo um detalhe, que eu falei em alguns acessórios, né? Eu sei que são tantos lançamentos que, olha só, tem a tomada original, é uma tomada 12V, essa aqui é a tomada padrão, que você pode colocar o encaixe da tomada USB, ou quanto ligar um compressor ou alguma coisa assim, né? Qual que é a vantagem? Vantagem que não corta a fiação. Isso aqui você vai manter a garantia da sua moto estendida. Não é um preço absurdo, igual essa tomada, a pessoa pode perguntar. Vou dar um exemplo da tomada. A tomada está R$280,00. Então, para o produto original, não é uma coisa que eu acho caro para manter a originalidade do seu produto, a qualidade e a garantia, tá? Então, já vem uma tomada já. Eu gosto muito desse protetor de manopla. Esse aqui eu gosto muito porque são design, né? Então, o design é perfeito. O encaixe, quem encaixa aqui, ó, é muito bem acabado. Não parece nada adaptado, porque é feito para ela, né? Então, fica muito bacana, protege do frio. Fica uma moto com estilo mais off-road, muito mais bonita, né? E da bolsa, como nós falamos, né? Não tem encaixa, não tem bateção. Tem gente que gosta de baú. Tem gente que não gosta, por quê? Tem gente que não gosta daquela bateção, daquele quadrado, do estilo do baú, aquela parte alongada para trás, do barulho que causa, né? Com a atribuição do asfalto. Quem não gosta, galera, tá aqui, ó. Chegou no trabalho, soltou o plugue só, pegou a bolsa aqui, ergueu, levou para o escritório, levou para casa, tá perfeito. Então, são acessórios genuínos e maravilhosos. E pegando aqui um ganchinho, quero agradecer ao pessoal que fez o pedido dos acessórios da ANC, tá? Que foi para o Rio de Janeiro, que nós enviamos aqui agora para o Rio. Já mandamos o Sedex, já tá quase chegando. Obrigado pela confiança, tá? Nós somos uma empresa há mais de 55 anos no mercado, aqui na Sical Honda, em Goiânia. Muita gente pergunta onde que é a construção área, né? Sical Honda, Goiânia. Sical Honda Dream, só construção área de modo de alta cilindrada, no estado de Goiás, na cidade de Goiânia. Então, hoje eu fiz questão de montar essa 500X com todos os acessórios originais, para poder mostrar para vocês como que ela fica, né? O design dela, acabamento, tudo certinho. Eu achei que o rio da nota mudou bastante, pessoal. E quero deixar também para vocês, já de antemão, um agradecimento a vocês. E sempre aquele pedido. Quem puder compartilhar, se inscrever, curtir, a gente tira o nosso tempo para levar um pouco de informações para vocês, é com o maior carinho. Para quem puder retribuir, compartilhando, divulgando o nosso trabalho, agradecemos, tá bom? Até a próxima, muito obrigado. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau.